Ok, pessoal, voltamos. Acho que esse jogo já foi gravado, mas... Ou não? Então vamos nesse. Vamos lá, pessoal. Nossa, até no Xbox essa porra que esse game. Ó, imagina o jogador desbloqueado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Legal, pessoal. Mas acho que já vou me encerrar por aqui, né? Eu tentei torrar tudo inúmeras vezes, vocês viram. Porra, o jogo ele me deu 83. Ah, 0, perdi. Falei. Acabou o meu jogo. E ainda, basicamente, fiquei devendo. Ok, galera. Então nós fomos por aqui. E até o próximo jogo. Falou.